Jornal da Cala Olha os meninos mexendo lá na vela, o Yuri, vai lá o madrasta, olha lá o Yuri tá mexendo na vela lá, o madrasta. Olha lá a gente saindo. Ah, não vou pegar, não vou baixar aí não. Tá bem Zivô? Tá bem Zivô? Você tá bem? Tô bem. Zivô quer boli? Oi? Zivô quer boli? Tem sonho de Cris, você também quer? Zivô quer boli? Zivô quer boli? Cadê o sangue de Cristo? Cadê as coisas daí? Cadê o sangue de Cristo por mim? Não, eu vou fazer remédio. Mandar banho e fazer banho. Jéssica, pode dar banho e fazer dinheiro. Vamos ver. Vamos lá atrás. Vamos lá. Não para de boca. Vou formar de boa. E um. Veja o boleto a botar. Cinco reais. Na mão daquilo ali? Vai que não, filha. Volta aqui. Vem cá. Vem cá, dá lá com ela. Olha isso, vai? Echcolinho. Tá segurando o meu sopa? Você gostou dos bolos, avô? É maravilhoso. Olha lá, gostar. Aqui, ó. 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 Se eu pegar essa caneta, o seu, como é que fala? Só xicrinho do senhor tomar sua canequinha. Um empenho, né? Uhum. Pegou, Andréa? Eu trouxe, não. Eu trouxe, não, ó. Vem cá. Deixa eu comer comigo. Isso aí que eu vejo. Aí eu dei um beijinho também, ó. É? Mais um, né? Mais um beijinho. 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 Mais um beijinho.